A nossa equipe vem até a Delegacia de Polícia Civil aqui do município de Pacajus. FTA trabalhando na rua e o resultado da tarde de hoje foi a prisão de um indivíduo que estava fazendo assaltos. Teve sorte, porque por pouco ele não foi espancado pela população. Indivíduo já conhecido de pessoas aqui do bairro Aldeia Parque. Uma certa rua aqui no bairro Aldeia Parque, segundo as vítimas que se encontram aqui, que eu vou já já conversar com algumas delas, no domingo ele assaltou uma residência de uma senhora, chegou, abriu a porta, levou o que quis de dentro de casa. Hoje voltou à mesma rua, em outra residência. Quando o cidadão, o dono da residência foi chegando, já encontrou esse indivíduo, que a gente ainda não tem a identificação dele, já já a gente consegue, já encontrou esse indivíduo saindo com o botijão, inclusive o botijão está aqui na delegacia. O cidadão não conheceu o mesmo, já foi gritando e ele, o indivíduo, soltou o botijão. Daí ele correu e a população também começou a correr atrás dele gritando, pega ladrão, pega ladrão. E o resultado, que eles já se encontram aqui na delegacia. Aqui várias vítimas que moram nessa rua aqui, no bairro Aldeia Parque, Rua das Flores, bem próximo aqui à delegacia. Eu já vou conversar com algumas. Essa senhora foi assaltada domingo por esse indivíduo, não é isso? É, ele entrou na minha casa com uma chave, não sei onde foi que ele arrumou a chave, e levou a minha televisão e o meu botijão. Aí eu sei que é um terror lá na Aldeia Parque, minha filha, na Rua das Flores. A partir de uma hora, minha filha, começa lá o terror, ninguém dorme, eu estou com três dias sem dormir. As famílias que residem naquela rua estão sem sossego? Está, sem par, ninguém dorme nem de dia nem de noite com ladrão, minha filha, ladrão querendo entrar na nossa casa. Olha aqui mais uma Bebel, né? Bebel, você estava relatando para a gente em off que correu atrás do bandido até derrubar ele. Tivemos que correr porque ele pegou, ele saiu lá na outra rua atrás da minha casa, pulou o quintal da vizinha, saiu no quintal da minha casa, saiu e foi pela porta da frente. Quando pensei que não, que eu olhei, eu digo, chega o ladrão. Aí marquei depressa, a gente pegou, correu atrás, correu atrás e eu dizendo, chega gente, ladrão, ladrão, ladrão. Foi que se ajuntemos eu, mais outra população, fumo atrás. Lá na frente, esse senhor que está aqui, mais na frente pegou ele, né, pegou ele. Foi que nós se agarramos, chegou os rapazes do FTA, foi que trouxeram ele para cá. Porque se os rapazes do FTA não tivessem chegado, ele tinha comido muita sola. Teve sorte, né? Muita sorte, porque ele ia comer sola, sola para 10 ele ia comer sozinho. Sola para 10 ele ia comer, não era pouco não, viu? Ele na nossa irmã não ia dar um chá. A população não aguenta mais tanta... Gente, não aguenta mais tanta essa vergonha, isso é desse ladrão, essa vergonha. Por quê? Porque a gente passa semanas e semanas, meses e meses trabalhando para derramar o soldo, a gente para adquirir, para ver esses indivíduos e levar assim, minha amiga? A gente cansemo já, raci cansemo. Cansemo já é demais. A gente são todos vítimas desse indivíduo. Esse senhor... O bujão foi o meu. O tempo que eu vim aqui comprar merenda para minha menina, aí eu tenho duas casinhas, tenho assim, aí o meu filho disse, meu filho, vai almoçar. Ele foi, saiu, aí escurou só a porta, aí foi lá para outra. Aí quando eu vim comprar os pão, aí quando eu vi o seu Manoel estava assim, aí o seu Manoel foi, deu assim, ele vai vir, se a gente tem caio com o bujão. Vai vir, se a gente tem caio com o bujão. Eu disse assim, ei, macho, esse bujão não é o meu, macho? Tu tá vendo o que ele fez? Ele foi, saiu em alguns anos, aí soltou o bujão. Aí quando ele soltou o bujão, ele correu, o seu Manoel foi, derrubou ele da moto, aí segurei uma moto, ele correu. Aí o seu Manoel correu atrás dele, fiquei apostando na moto. Daqui a maneira, a moto, quando pegado, tá mais fácil. Aí ele foi, sei que consegui pegar ele. Mas ele levou não para a casa nossa, não. Quem levou a chibata foi só dele aqui. São trabalhadores, né? Eu acumulo cinco bicicletas, me levou ali da minha casa. Cinco bicicletas minhas. O último foi o poico, que dava uns 70 quilos. Levaram o poico morto, mataram, levaram. O milhão viu, cansou de ver meu poico. Cinco vezes, levou cinco bicicletas minhas ali, da minha casa. Ninguém pode fazer nada, né? São trabalhadores que já não aguentam mais, pessoas que vivem trabalhando para conseguir suas coisas e conseguem, infelizmente, do nada, chega uma pessoa, abre a residência, que o senhor presenciou tudo no domingo, né? Presenciei e a minha comunidade, eu vivo de Oi Nela, vivo vigiando a minha comunidade, que eu moro nela. Já fui militar um bocado de tempo, tô com um ano e três meses que fui, me aposentei, dei baixa agora, tô com um ano e três meses e vivo, tomando de conta da minha comunidade. Presenciei esse caba roubando no domingo, ele foi embora, fiquei de Oi, pastorando, agora de tarde eu peguei ele na boca da botija de novo. Dei voz de prisão a ele, ele não atendeu, corri atrás dele e a outra pessoa me ajudaram, até que a gente deteu ele. Foi no domingo, levou da residência o que quis, né? Deu certo, achou fácil, né? Hoje, voltou de novo, mas hoje ele se deu de mal. O transporte que ele andava era essa moto, moto de placas H, XP6234, essa é a moto que o indivíduo anda, né? Chegando nas residências, abrindo, leva o que quer, faz um verdadeiro arrastão. E vale se ressaltar, sozinho, né? Ele é sempre sozinho. Sozinho, tava sozinho lá na casa, ele tava sozinho. Agora, ele, fazer como ditado, pelou o burro, a população não pegou ele. Porque ele também, ele se livre. De quê? Da próxima vez que ele chegar a voltar, que ele chegar a voltar, a população não pega ele, não mata ele. Ou, dá uma surra grande, né? Ou lixar, ou matar. Porque a gente se cansa. A gente tá cansado. A gente se cansa, a gente tá cansado. Já me roubaram também uma bicicleta. Já me roubaram uma bicicleta, já. Essa já é a segunda bicicleta que eu trabalho. Que eu compro pra trabalhar. Essa já é a segunda bicicleta que eu compro pra trabalhar, minha filha. Aí quer dizer que é o quê? Eu que sou vendedora, passo o dia todo trabalhando, chego em casa de tardezinha, pra quando eu chegar, o indivíduo leva um objeto meu, leva. Mas assim faço, não. Ele pode até levar, mas custa um pouquinho. Dá um trabalhinho de levar. Aí a gente fica, pelo menos, o recado desse cidadão pra esses indivíduos que querem chegar nas residências como se fosse dono. Vale ressaltar, Todas essas pessoas são residentes ali da Rua das Flores, no bairro Aldeia Parque, que estão sem sossego. O bairro popular também, né? Que é tudo pertinho. O Planalto Popular é onde eu moro, e ele mora ali no Aldeia Parque, na Rua das Flores, né? Eu moro no Planalto Popular, e ele mora na Rua das Flores, ali no Aldeia Parque. É um trabalho, né? A população que caiu em cima do indivíduo, logo, logo a polícia chegou. Como eles relatam, foi a sorte desse indivíduo, porque logo a polícia chegou. Só conversar aqui com o Bebeto, né? O acusado. Bebeto, o que você tem a dizer? Eu tô sendo acusado aí. O rapaz falou que viu a moto, reconheceu a moto. Muitas motos azuis tem de Pacajui, certo? Só o que eu tô pra dizer. Você foi pego pelos moradores ali daquela rua em flagrante? Em flagrante não. Foi o velho que disse que achou a minha moto parecida com a moto de domingo aí, que roubaram aí domingo, e ele veio com essa história aí. Certo? Mota Azul tem muito aqui no Pacajui, tem bem umas 20. Então você não fez nenhum assalto, é isso? Eu mesmo não. Viu? Mas as vítimas que vieram aqui na delegacia, eles conheceram? É? É as palavras deles contra a minha, viu? A moto é sua mesmo? A moto é minha, é o meu nome. Você trabalha? Trabalho sim, sou pintor, soldador, motorista, caminhão. Segundo uma das vítimas, no domingo você tava com a bata de mototáxi. Ah. É o que ele diz, certo? É o que ele diz. Quem tem boca diz o que quer, viu? O acusado, conhecido como Bebeto, a todo instante ele nega que ele não fez nenhum assalto, começa aqui com os meninos que logo chegaram no local, porque pode até se dizer, né, S.D. Wagner, que ele teve sorte, porque a população ia lixar o mesmo. É, boa tarde. É, por volta das 14h25, nós realizamos um policiamento ostensivo ali, e preventivo, né, ali no bairro Planalto Popular, que é a aldeia parque, quando se deparamos com vários populares, certo? É, solicitando o apoio da polícia, onde diziam que o José Gleits, o depoimento sendo filho, ele tinha entrado, adentrado a uma residência e tentado roubar, furtar um botijão de gás, certo? Quando foi surpreendido pelos populares, pelos moradores da residência, o mesmo fugiu, abandonando o botijão de gás e a sua motocicleta, essa NXR 150, bróis, cor azul, é onde você está vendo aí nas imagens, certo? E abandonou, também deixou cair os documentos do veículo e a habilitação, onde o mesmo empreendendo fuga pulou vários muros de várias residências, onde nós conseguimos localizá-lo na Naí de Costa Menezes, próxima à reciclagem ali, certo? E também sendo agredido por vários populares, onde os mesmos, soco a pontapés e pedradas também, certo? Conseguimos tirar ele das mãos dos populares e trouxemos até a DPC aqui, apresentar a autoridade competente. Foi feito um levantamento da moto? Isso, está no nome dele, certo? É propriedade dele. Pois o mesmo, o mesmo se diz ser trabalhador, né? Mas, tendo aí, muitas vítimas vieram até aqui e reconheceram ele como autor de vários delitos. Vamos começar aqui com o SD Dutra, também que está à frente da ocorrência. É com esse trabalho nas ruas aqui de Pacajus que vocês conseguem trazer a tranquilidade para a população, né? Com certeza, né? A gente está fazendo a saturação aqui nos bairros. A gente foi surpreendido aí com a população. Viu o mesmo aí fazendo o furto lá na casa da senhora lá. Ele pulou os quintais de várias residências lá. Umas cinco ruas depois, a gente conseguiu aprender o mesmo aí. Obrigada, Thay. Mais uma prisão realizada aqui no município de Pacajus, dessa vez o acusado, conhecido como Bebeto.